Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei. Eu já vim fazer um vídeo sobre esse perfume aqui da Corris, tá? Eu postei no meu Instagram, eu postei na página do Face e todo mundo já vinha, na verdade, há um tempo me pedindo pra falar sobre os perfumes da marca, tá? Nos comentários dos vídeos sobre perfumes direto eu tinha pedidos pra falar sobre os perfumes da Corris e eu não tinha, não sei qual é a pronúncia, tá? Não sei qual é a pronúncia. E eu não tinha nenhum, tá? Eu não tinha nenhum, mas eu comprei esse de algodão aqui porque eu cheirei ele na revista e fiquei muito tentada. A verdade é que eu achava que ele seria fraco porque pelo cheiro da revista parecia bem fraco mas a minha executiva tinha pronta entrega, eu fui lá na casa dela, experimentei e resolvi pegar ele pra mim, tá? Eu dei uma olhada na revista, o valor normal dele é R$89,00 e ele é uma colônia de 50ml, tá? Corris tem os parfum também, mas esse aqui é uma colônia. Ele veio nessa caixa que eu achei muito maravilhosa, gente. O papel é um papel grosso, desenhado, ele tem uma textura, sabe? A marca Corris é uma marca grega, então é bem temática, assim, as embalagens dos produtos deles. Os produtos também tem conteúdo natural e esse perfume é 89,48% de conteúdo natural. Esse aqui é o de algodão, tá? E ele vem na caixa, a caixa abre assim, deixa eu tomar cuidado pra não derrubar o perfume. Olha que coisa mais chique, gente. Aí aqui tá o perfume, olha só. Que cuidado, que caixa linda. Olha só os desenhos da caixa, gente. Eu fiquei encantada com a coisa mais linda que é essa caixa, tá? E aqui dentro vem falando sobre o perfume, ó. Algodão, colônia desodorante feminina. Algodão possui uma textura delicada, elegante, sensual, assim como sua fragrância, tá? O que eu achei dele? Ele tá classificado como floral, delicado, tá? E, ó, o vidro é assim, a tampinha é assim, aqui tá o borrifador. Eu gostei da embalagem, é uma embalagem simples, mas é uma embalagem grossa, é uma embalagem chique, assim. Não tem muita firula, mas é muito bonita. Eu acho que combina com a proposta da marca de ser uma marca mais natural, mais clean, entendeu? Combina com a proposta, porém não deixa de ser bonita e de boa qualidade. Olha como o vidro é grosso, esse aqui é um vidro fumê, tá? Vem colado aqui algodão 50ml. Aqui embaixo vem falado que é produzido sobre licença da Corris. Então eu acho que é produzido aqui no Brasil pela Avon, não foi de fato importado, tá? Eu acredito que seja produzido aqui no Brasil. Aqui ele fala sobre os ingredientes e etc, aqui na caixa. Mas ele é classificado como um floral fresco, mais delicado. O que eu achei dele? Ele tem a pegada floral, só que eu não acho que a palavra delicado caiba nele. Eu achei que ele seria bem mais delicado, gente. Ele é forte. Eu acho que, na verdade, os perfumes da Corris são fortes. Porque eu já experimentei o de baunilha, achei muito forte. O de pimenta, achei muito forte. O de algodão, eu achei que seria mais delicado, mas não é. Não é um forte ruim, não é um forte que incomoda. Mas com três borrifadas ele fica exalando. Por ser uma colônia, eu achei a qualidade excelente. Agora, sobre a fragrância. Ele é um tipo de perfume com cheiro de vó, tá? Eu gostei. Como eu já falei, eu gosto de perfume com cheiro de vó. Eu passei ele aqui pra poder falar. Ele é um floral, ele tem uma pegada mais cítrica. Eu não achei, assim, em algum lugar nada sobre a pirâmide olfativa. Eu não sou o tipo de pessoa entendedora de perfumes pra te falar qual flor que é, qual fruta que é, etc. Eu não entendo isso. Mas o que eu sinto nele é um floral, ele tem um cítrico. Mas ele tem uma coisa atalcada, cheiro de vó, entendeu? É o que mais sobressai na minha pele. Eu não sei com relação a outras pessoas. Pode ser que outras pessoas não sintam isso. Mas eu sinto que ele tem um floral, que ele tem um cítrico meio adocicado. E uma questão que pega ali, que é um negócio com cheiro de vó. Deve ser alguma flor atalcada. Eu não tenho conhecimento, tá? Me perdoem aí quem gosta de saber mais sobre as notas. Mas o que eu sinto nele é isso. Ele me lembrou a linha Encanto de Algodão da Avon. Quem conhece, ele tem aquela pegada mais adocicada, o cheirinho de algodão. Mas ele tem um cítrico e ele tem uma pegada com cheiro de vó mais atalcada ali. Eu gosto, como eu falei, eu gosto desse tipo de perfume. Perfumes que tem essa pegada mais atalcada, mais cheiro de vó mais vintage. São ao meu gosto. Então eu gostei muito. A fixação e a adoração dele eu achei excelente, gente. Por ser uma colônia, eu não esperava, tá? Tudo bem que não é a Avon, né? Não é um produto da Avon, é um produto da Corris. A Corris é uma marca muito boa, conceituada. E eu realmente fiquei impressionada com a qualidade desse perfume por ser uma colônia. Na minha pele ele exala por umas 5 horas, tá? Tudo bem, eu usei ele no frio. Aqui tá frio, não tá super, super frio. Mas eu usei ele no frio. No frio ele permaneceu muito na minha pele. Muito, muito mesmo, tá? 5 horas o bichinho tava exalando. Mas a duração foi o dia todo, tá? Eu passava de manhã, ia trabalhar. Às vezes reaplicava, às vezes não. Porque eu tenho a mania de reaplicar perfume. Mas quando chegava no final do dia que eu ia tomar banho, eu sentia ele ainda na minha pele. E na roupa, então, nem se fala. O negócio ficava lá na roupa a vida inteira. Você pegava a roupa, o casaco, o casaco de novo. E ele tava lá. Então, assim, de fato, ele não é um produto barato. R$89,00. Mas o que eu tenho pra falar é... Ele ganha pontos por ter uma boa qualidade. Por ter uma embalagem bonita. Por ser um produto que tem 89,48% de conteúdo natural. Então, assim, pra mim, na DL, eu aproveito, tá? Eu gostei muito. Pretendo adquirir outros perfumes da marca. Porque eu confesso pra vocês que eu não achei que seria bom. Achei que seria ruim. Eu não tinha nenhum perfume até então. Porque eu achava o preço salgado. E eu achava, ah, nem vai ser essas coisas todas. Entendeu? Era isso que eu pensava. Mas eu me enganei. Eu fiquei realmente satisfeita com a qualidade desse perfume aqui. Eu recomendo quem gosta de perfume floral atalcado. Se joga nesse aqui. Agora, se você não gosta de perfume com cheiro de vó. Que tem essa pegada mais atalcado. Talvez não seja pra você. Mas pede pra sua revendedora. Uma amostrinha. As amostrinhas da Coi são bem baratas. Eu recomendo, se você for revendedora. Ou se você quiser testar. Converse com a sua revendedora. Compre a amostra. Custa R$2 a amostra. Então, assim, eu vou começar a comprar a amostra dos outros perfumes pra mim. Testar. E futuramente adquirir mais. Porque eu realmente gostei muito dele. Eu usei ele muito nesse frio, tá? Eu usei ele. Ele até vai aparecer no vídeo de favoritos do mês. Porque eu realmente gostei muito dele. Tô tentando fechar a caixa aqui. Olha que coisa mais linda pra dar de presente. A Avon, às vezes, faz kits especiais. E dados especiais. Que vem o perfume mais hidratante. O perfume mais um sabonete. Só pelo preço do perfume. Então, vale a pena. Fiquem aí de olho, tá? Eu recomendo muito pra vocês. Pra mim, tá super aprovado. E eu gostei muito dessa fragrância da cor de algodão, tá bom? Pra quem tava me pedindo o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você é novo aqui no canal, gostou de mim, gostou desse vídeo, se inscreve no botão vermelho pra receber as atualizações aí no seu YouTube. Muito obrigada por ter assistido. Um grande beijo e tchau, tchau. Um grande beijo e tchau, tchau.